Música Vou jogar a minha cabeça... Ah é, pode crer Esperteza, né? Não tem aqui A gente não vê por aqui Estou com quase uma vida perdida O que é isso? Uhul! Não! Ah, tá bom, ok. Dá pra subir de novo. O Spin é Hit Kill, mesmo que seja... É assim, é. É tipo o finco lá do Mega Man, hein? Opa, e aí, Bonnie? Seu salve! Boa... noite! Boa noite, né? Seis horas da tarde, boa noite. Seja bem-vindo aí, Bonnie. Ih, eu perdi a chance de ir pro outro lado, hein? É, mas e o outro lado? Opa, tem um save aqui, ó. Aí, Capuz. Tudo planejado, mano. Milimetricamente calculado, pai. Você acha que eu já não sabia? Ai! Tô uma bomba ali, velho. Tô de boas, tô de boas, Bonnie. Oxi! Caralho! Ah, nem... Vi o começo do diálogo, mano. Que porra! Daqui a algumas horas vai ver o filme da Barbie. Ah, boa sessão aí, Bonnie. Boa sessão, cara. Vai ter bastante gente, hein? Que geral tá assistindo esse filme. Não vai acreditar nem que eu acabei de encontrar nesse baú. Quer ver? Ah, claro, né? Sou curioso. Você fica vulnerável por pouco tempo. Mil real! Tem certeza? Ah, por que não, né? Dá até pra andar nos espinhos. Olha só! E aí, conta aí naquele investimento. É uma relíquia incrível, não é mesmo? Ai! Um sapo me pegou aqui, cara. Ah, essa? Vem cá, vem cá. Filho da... Eu disse que eu odeio sapos. O Zui... Ah, mas ele é ilimitado? É ilimitado, Capuz? Você fica invulnerável por pouco tempo. Ah, então. Eu achei que... Eu não podia usar agora. Porque... Guardar pro chefe, né? Gasta mana. Ah! Legal, legal. Mas, por enquanto, sem novidades, Bunny. Tudo na mesma. Precisa de sempre. Abri. Vou quebrar isso aqui, não? Não, não. Cadê? 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 Isso, isso, isso. Filha da... Eu vim pra cá. Ele se matou, cara. E você? Ah, tem a cabeça ali. Dá pra usar ela. É isso se eu acertar, né? Amanhã vai começar Bloodborne? Bom jogo, hein, Bunny. Bom jogo. Dizem que é um bom jogo. Apagar... Filho da... Eu sou muito ruim, mano. Eu sou um lixo. Ah, e agora? Como é que eu vou pegar aquele dinheiro ali? É, o Orissa tava te pressionando lá, cara. Nem sabia desse negócio aí. Se você era obrigado a jogar Bloodborne? Obrigado, né? Entre muitas aspas. Oh, mano. Os caras se mataram ali, velho. Que burdos. Que burdos. Ah, porra. Eu passei direto, mano. Não! Não era isso que eu queria. Filhote de cruz credo. Pô, recupera uma pouca mana. Seu primeiro Souls-like? Ah, cara, vai na fé, mano. Não se preocupa com o level e... Toma cuidado. Basicamente isso. Não se preocupa com o level, toma cuidado com a estamina. E apreciar sem moderação. Não tem muito segredo, não, Bonnie. Puta, mano, e agora? Como é que eu vou daquele lado? Perdi minha chance. Sabinhos elétricos, mano. Vocês são... Vai lá, otário. E agora, hein? Ah, não. Essa vai ser muito boa. Vai ser muito boa. Esse fantasma do caralho aqui... Consegui. Vai dar. Mano, que parte tensa. Não! Halloween tá chegando? Nossa, tá chegando já? Nem sei que dia que é. Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa no Halloween, hein, Bonnie. Isso aí é legal. Isso aí é bom. Live sinistra. Live assistindo filme de terror, eu acho, hein. Que eu não tô afim de jogar nada, não, cara. É, dessa vez eu não vou libertar o fantasma, não. Ele só me atrapalhou, esse puto. Ai, cacete. Quase. É, eu não tenho... Eu tô em cima ou eu tô embaixo? Ai, nossa, eu tava na pontinha. Eu não tenho noção, tá ligado? O Bonito, essas datas, assim. Então eu tava por fora. Ah, mano. Não me fodeu, não. Eu nunca assisti filme por aqui. Acho que... Que o Halloween é uma boa... Ah, foda-se. Uma boa oportunidade pra isso. Eu não preciso de dinheiro, mano. Eu não preciso de dinheiro. Quem precisa de dinheiro? Ninguém, mano. Ninguém. A gente é muito feliz, sempre. Então foda-se o dinheiro. Eu vou só meter o louco aqui. Aí, tá vendo? Aí, eu desapeguei do dinheiro e eu consegui passar. Tá óbvio, mano. Era óbvio. Fantasma, eu te odeio. Seu contraste. Ah, o negócio vai cair. Ah, o negócio vai cair. Mano, sério. Essa parte foi muito filha da puta, cara. Nossa. Uh. Passei. É quando eu desisti da grana, eu consegui. Caramba. Eita, lasqueira. Esse lugar não é para os vivos, mortal. Na sua hora, você será convocado. E todos têm uma hora. Como o Vil's Shield Knight do seu coração. Mentira. Não vou acreditar nessa conversa de fantasma. Sua mera existência é uma ilusão desprezível. Caraca, mano. É agressivo, hein? A feiticeira simplesmente é cheia de surpresas. Ela me deu uma nova vida. Ah, mas quem é esse cara, mano? Vai levar a minha... Olha só. Não vai levar a minha vida não, cara. Aí. Ai. Vem cá. Eu quero soltar magia em você. Ah, também. Também apelando. Também apelando. Ah, mano. Tô roubado esse cara, hein? Aí, ó. Eu não posso sumonar. Roubado, mano. Roubado. Acho que aqui eu vou encontrar meu... Meu final, hein? Vou perder todo o meu dinheiro. Isso é certeza. E aí, ó. 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 Ai, eu me hei, eu que o puro Filha da puta, o que que ele vai fazer agora? Ah, convocou a noite, mano. O cara tem a noite ao redor dele. Eita lasqueira. Isso porque tu não viu o segundo estágio. Esse é meu medo, Capuz. Cadê ele? Ah, mas ó, fiquei um e meio de vida pra matar, hein? Tá bom, tá bom. Vamos ver se eu consigo repetir agora. Mas acho que eu me saí bem pra primeira luta. Sai, filho da puta, boneco de vudu dos infernos. Ah, essa já era, essa já era. Eu já perdi muita vida. Eu tenho que deixar a magia pro último estágio. Ah, pegou aqui ainda, ok. Ai! Ah, tá. Ah, eu tenho que dar um jeito de desviar ali sem cair da plataforma. Ah, o foda é que os bagulho de dinheiro ficam tudo espalhado, mano. Deixa num lugar só. Ah, mano. Olha aqui. Esse pulo de arrombado aqui, às vezes, é foda. É que na outra eu apelei muito na magia, né? Por isso que eu fui bem. Eu vou me matar nessa aqui. Sim, é, é, é. Eu tava, na que eu fui bem, eu saquei isso aí, capuz. De ficar paradinho e esperar os movimentos dele. Mas, é, tem que só ajustar o... Ah, tá, ok. Nessa primeira ele sempre vai e volta. Mas só tem que ajustar o time certo, né, das coisas. Ah, eu tô mudando também. Que verdade, hein. Pegou? Pegou. Ah, eu vou matar esses bichos e eu posso recuperar a mana. Ok. É, não foi o caso ali. É, não foi o caso ali. Tcha-to-guide. Pegou-da- Não, eu errei Quase lá, hein, tô quase lá Mas tá boa, tá boa, a lutinha tá boa Não, vai, sem o cálice, capuz, vou só na magia mesmo, mano Não vou, não vou Não vou depender desse item, não Ai, droga Na verdade, o que eu menos me acostumei ainda nesse jogo É a distância do ataque, mano Olha lá, eu erro muito porque é curto, né Essa fá dos infernos É, essa eu tomei de besta Pelo dinheiro Nem no cu Droga Ah, essa daqui não vai dar não Ok Round 10 Fight Droga Ai, cacete Ops E precipitei Volta, 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 volta Não 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 Ai, os bichinhos voltaram Olha lá Porra, mano, muito boa essa luta, hein Top, hein Caralho, capuz Esse jogo é tão foda, viada Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Ixi, toma aí Porra, mano, muito bom De primeira, sempre Mata todo mundo de primeira aqui E olha lá, ó Que porra é essa, mano Que porra é essa, mano Eita Dá um tempo aí, gente Tô sonhando Me deixa até sonhar aqui com alegria e felicidade Nossa, cara, que foda Sonhos não podem te machucar Fl51 drink ou 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 Obrigado.